O quadro Estúdio Imagem de hoje veio acompanhar de pertinho o lançamento da coleção Outono Inverno 2014 Plus Size, Aline Zatar, que está simplesmente um arraso. Acompanhe! Aline, maravilhosa como sempre, vem pra cá, me conta tudo da tua coleção, que está simplesmente perfeita, fantástica. Qual o nome dessa coleção? Bom, primeiramente, obrigada, Bruna. Então, o nome da coleção é Confidência. A gente fez pensando em uma mulher confiante, uma mulher segura, aquela mulher que não quer se esconder atrás da roupa, ela quer realmente mostrar, mostrar que tem presença, que tem curvas, né, e que ela é importante, que ela está ali também no mundo, né, inserida na sociedade. Exatamente. E esse teu vestido está maravilhoso. Ah, muito obrigada. Então, ele é de animal print, com recortes, que a gente apostou bastante na coleção, né, os recortes, pra dar o formato no corpo da mulher. E também o tecido em preto é um tecido firme, né, pra que o corpo fique sempre ali durinho no lugar. Exatamente. O animal print vem com tudo aí, né, na coleção Outono Inverno. Essa família está um arraso e olha só essa saia que vem por aí. Então, o animal print, ele nunca sai de moda, na verdade, né, e aí ele sempre vem nas coleções de um jeitinho diferente, mas ele sempre está. Essa saia que a Joyce vem trazendo com muita elegância é também da mesma família dessa roupa, com uma camisa social preta, também muito charmosa, que dá pra combinar tanto com essa saia e com vários outros looks da coleção. Exatamente. Preta longe de ser básica, classuda mesmo, super elegante. Olha só o tecido, tem um caimento perfeito. Ah, com certeza. A gente buscou classe e elegância e que a mulher sempre se sentisse muito segura em estar usando a roupa. A próxima é a Graziane Souza, vem trazendo a nossa camisa, o tecido dele é importado, é um tecido de cobra, muito linda na nossa coleção. Ela pode ser usada com uma saia, como ela está usando, por dentro, tanto por fora da roupa. Também dá pra jogar com uma calça, uma legging, fica muito charmoso. Essa camisa a gente está apostando bastante, as meninas adoraram quando viram, então é uma camisa, além de ser social, ela é chique, né, e traz um conceito moderno também. Chique é, irmão, você pode jogar com jeans, com uma saia ali, como ela está, e fica lindo, social, elegante, sofisticado ao mesmo tempo e parece ter um tecido maravilhoso também. Então, ela dá pra ser usada no inverno, porque ela acaba sendo uma camisa de um tecido muito gostoso, além de poder usar no inverno um pouquinho mais frio, com uma jaqueta, um blazer por cima. Quanto aquele clima mais agradável, assim, pode usar somente ela, eu acho que fica sensacional. Exatamente, linda. Essa estampa vem com tudo de cobra, é super tendência pro inverno. É, bem tendência, o animal print vem com tudo sempre. E a saia nesse comprimento é bacana que favorece também, né, Aline? Sim, favorece todos os tipos de corpo, além de dar bastante elegância, né, a gente trouxe os recortes novamente, porque ele valoriza o corpo, né, ele acentua a silhueta da mulher e fica muito, muito bom, assim, pra todos os tipos de corpos com curvas, que são muitos tipos. Exatamente. Exatamente. A Aline vem aí um preto, mas longe de ser básico, esse qualquer mulher tem que ter no guarda-roupa, né? É, essa é a Yuri, trazendo esse vestido maravilhoso preto, esse recorte no seio, valorizando o colo da mulher. Eu acho que as meninas mais gordinhas, mais cheinhas, elas têm um colo maravilhoso que tem que ser mostrado, tem que ser valorizado, né? É, fica muito lindo, além de deixar o corpo da mulher super valorizado e muito sensual. E detalhe que combina com tudo, né? Você joga blazer, joga bota, joga um salto de cor, fica um arraso. Ah, com certeza, a gente sempre tem que ter uma peça coringa no guarda-roupa e esse vestido vem com tudo. É a típica peça que não pode faltar no guarda-roupa feminino. E o detalhe dele, Bruna, com um recorte na cintura, ele dá uma afinada, também é muito legal. Aline, já amei esse próximo vestido, é inspirado em azulejo preto e branco, que não adianta que não sai de moda. Então, a Mônica realmente vem com essa tendência de azulejo preto e branco. E a gente apostou no conceito que veio do azulejo, que teve muito no verão, né? E no inverno do ano passado, mas no contexto preto e branco. Então, ele ficou incrível, é uma peça maravilhosa que eu amei particularmente, né? E eu acho que valoriza com o recorte do busto, ele valoriza, além dos recortes na cintura, né? E um detalhezinho todo especial. E ainda nessa família aí da estampa de azulejo português, tem a linha de camisaria também? Tem, a gente resolveu fazer uma camisaria um pouco mais leve, num tecido muito confortável, porque ele tem bastante elastano, né? Agora, vem a Andréia trazendo essa camisa incrível, também em azulejo preto e branco. E ela fica incrível, tanto com uma calça, com uma saia, colocada ela por dentro da saia, com um cintão. Eu acho que ela fica super sensual também. A gente jogou um colar bem maravilhoso. Jogando um blazer, ele fica super elegante, com um caimento perfeito. Vale a pena investir nela. Com toda certeza, linda essa camisa. Uau, Aline, esse vestido que vem por aí está fantástico. Tem recortes que valorizam super bem o corpo, né? Com certeza. A Juliana Sprott vem trazendo, com beleza e elegância, esse vestido maravilhoso. Ele é um vestido esportivo, mas também dá pra você ir numa festa, dá pra você ir num shopping. Uma coisa mais casual e também muito chique. A Juliana vem com muita atitude, trazendo pra gente esse vestido, mostrando que a mulher pode, sim, ser linda, independente de qualquer coisa. Mostrando as suas curvas e mostrando pra todo mundo do que ela é capaz. Exatamente. O Poderosa veio com tudo, como a Aline falou, muito estilo e atitude. Aline, realmente o Animal Print vem com tudo. Que vestido lindo está vindo por aí, com decotão, arrasando, hein? Então, como eu disse, o Animal Print nunca sai de moda. A gente trouxe uma mistura de estampas com Animal Print e penas, que dá uma valorizada. É um clássico, né? O Animal Print. Imagina se jogar uma jaquetinha de corinho preta ali, curtinha, lindo. Já imaginei o look completo. Ai, fica incrível mesmo. E o decote, como eu falei, ele vem pra valorizar o corpo da mulher. Então, esse tecido é bem gostoso. Ele faz com que você possa usar, tanto numa ocasião bem especial, quanto numa ocasião também mais leve, mais um jantar com os amigos. Eu acho que fica bem legal mesmo. O look com a meia, você pode usar sem meia também. Uma bota, ou seja, perfeito. Dá pra usar de mil formas. Essa estampa tá linda, realmente bem diferenciada. Sim, é um xodozinho. A Luara arrasou com esse look. Ainda da família do vestido, a Animal Print tem essa batinha linda com amarração na cintura pra evidenciar bem as curvas. Sim, ela vem com tudo também. Como a gente gostou bastante dessa estampa, trouxemos essa batinha, que as gordinhas adoram usar uma batinha que valorize os seios. Então, a gente veio e trouxe pra valorizar o corpo da mulher. Também usando ela com uma saia, com uma calça jeans, pode variar bastante. Fica muito legal compor esses looks. Essa bata tá a cara da Suelen, super delicada, que nem ela. Ficou incrível. Aline, vem aí mais um vestido preto, longe de ser básico, com esse tule, com essa renda super sensual. Maravilhoso esse vestido, comprimento perfeito, tecido que deixa aí evidenciando as curvas ainda mais. Então, como você falou, ele é muito sensual com essa renda, com o tule, compondo esse vestido e esse look ficou maravilhoso. Ele dá uma disfarçada nas gordinhas que tem um pouquinho mais de barriga e as que não tem, ele valoriza a cintura, fazendo com que o look fique incrível. A Renata tá sensualíssima com esse vestido. Aline, amei esse look que vem por aí. Essa calça tá lindíssima com esse camisão preto. Então, fechou. A composição tá perfeita. Sim. A Patrícia trazendo essa camisa maravilhosa, preta. Como eu falei antes, ela é chiquérrima, compondo o look com a calça animal print. Ela é de neoprene, trazendo um conforto, uma sensualidade, valorizando o corpo da mulher. Gordinhas e com curvas maravilhosas. Aline, eu sabia que você ia explorar um pouco mais essa estampa que tá maravilhosa. Você fez um vestido neste modelo, nessa família que ficou sensacional. Ah, eu não podia perder a oportunidade de fazer um vestido com essa estampa linda. A Rúbia trouxe esse vestido sensualíssimo no corpo dela, valorizando todas as curvas com esses recortes na lateral e também em cima na manga. Essa estampa eu não podia deixar de explorar um pouquinho mais, porque ela tá incrível. Incrível tá esse decote da Rúbia também. Ficou lindo. Parabéns, Aline. Eu procurei realmente valorizar o corpo da mulher, porque as meninas gostam de mostrar que elas podem, né, mesmo sendo gordinhas e um pouco acima do peso, elas realmente podem mostrar e valorizar o corpo. Podem e devem explorar um pouco mais. Olha só que lindo e sensual que fica. A linha Ana Paula vem com floral, que é a cena embaixo que as gordinhas também podem usar e abusar desse tipo de estampa, não só utilizar liso, preto básico. Olha só que alegre esse vestido, que bacana que ficou na Ana. Com certeza. Ele veio valorizando o estilo dela, valorizou as curvas, valorizou o seio com o decote maravilhoso. Vem com tudo mostrando que as gordinhas podem sim usar estampas e fugir do uniforme que elas usam, né, porque muitas gordinhas acabam achando que elas têm que usar apenas um tipo de roupa. E não, elas podem valorizar o corpo com vários tipos de estampas, um floral maior, um floral menor e fica realmente incrível no corpo. Exatamente. Você foi muito feliz aí na escolha do tecido, da cor, da estampa, do comprimento do vestido, do decote, inclusive desse detalhe na cintura que eu achei fantástico. Realmente define bem o corpo da mulher. Então, o comprimento vem com tudo. A moda lá fora vem trazendo assim e a gente tentou colocar em alguns looks da nossa coleção. Ele valoriza também o corpo, dando uma alongada, fazendo com que a mulher fique chique, né, e ao mesmo tempo sensual. A Márcia vem trazendo pra gente uma blusa com estampa em animal print também, que a gente aposta realmente muito nessa coleção, fazendo com que a mulher fique realmente incrível. Que tecido é essa blusa, Aline? Achei linda. É um cetim? Isso. Ele é um cetim importado. Ele veio trazendo elegância e charme pra mulher, que ela pode usar ele tanto pra ir numa festa, quanto pra sair com as amigas, pra ir num shopping. Então, fica realmente muito versátil, né? É uma peça que ela complementa o guarda-roupa. Exatamente. Você pode jogar com jeans e ao mesmo tempo jogar com uma saia lápis preta que fica elegante, sofisticado. E eu gostei do detalhe nas costas também. É o detalhe todo em preto e é malha atrás? Sim, atrás é em malha pra trazer um conforto, né? Ele vem trazendo um conforto pra mulher. Aline, a próxima vem com uma jaqueta que eu amei. Então, essa jaqueta ficou realmente incrível. Eu quero, eu quero, eu quero. Ela tá com uns recortes que a gente apostou pra fazer um conjunto com a saia, mas também pode usar sem ser conjunto, né? Ela tem esse zíper que dá um charme todo especial e ela é de courino, fazendo com que dê uma elegância pra mulher. A saia está com super tendência na moda tradicional e a gente resolveu trazer também pra moda plus size, porque as gordinhas podem sim ousar no look. Essa jaqueta deu uma valorizada na silhueta que eu achei o máximo. Sim, ela cintura, ela deixa a mulher realmente chique e poderosa. Realmente a Jussara ficou deslumbrante com esse look, mostrando que as gordinhas podem sim ousar. Ah, mas tem um segredinho aí por baixo, Aline. Que linda essa blusa com tule, super sensual. Que tecido é esse do Animal Print? Ele é um tecido mais leve, um tecido em malha, fazendo com que casasse super bem com o tule das mangas e do colo. Porque a mulher fica tanto confortável quanto sensual. Ele ficou incrível, essa saia, ela é multiuso. Essa blusa com a saia em corino faz com que a mulher possa usar em todas as ocasiões, ficando realmente incrível e sexy. Aline, o que eu posso dizer dessa coleção Confidence? Maravilhosa, objetivo alcançado com certeza, passou toda a segurança do mundo pras mulheres. Tenho certeza que elas adoraram. E cada modelo dessa vai levar pra casa o seu devido look. Parabéns! Ah, muito obrigada. As modelos representaram muito bem o que a coleção quer passar. Uma mulher confiante e segura, que quer realmente mostrar que dentro dela existe uma mulher poderosa. Com suas curvas, com sua segurança e sua elegância. Com certeza tem que explorar o máximo. E agora os agradecimentos, né? Porque essas meninas ficaram lindas ainda mais com essa maquiagem, com esse cabelo do Márcio Vargas. Sim, eu tenho que agradecer a toda a equipe do salão do Márcio Vargas, cabeleireiros. Eles são profissionais ótimos, fizeram com que as meninas ficassem incríveis, sensuais, maravilhosas. Com os cabelos e maquiagens que só aqui você vai encontrar. Com certeza. E os acessórios também fizeram uma composição perfeita dos looks. Aí os acessórios também aqui do Márcio Vargas. Sim, eles têm uma boutique de acessórios também, que você encontra aqui. Que são esses que nós estamos usando. Ficaram super legais, são semi-joias. E pode vir ver que tá incrível a coleção. Com certeza. Aline, então faz teu contato, teu endereço, teu e-mail, site. O nosso endereço é no site, né? A gente tem o e-commerce, www.alinesater.com.br Também temos os e-mails, que é contato.alinesater.com.br Parabéns mais uma vez, Aline. A coleção Outono Inverno 2014 Plus Size Aline Zater, que como você conferiu, está sensacional. A coleção Outono Inverno 2014 Plus Size Aline Zater, que como você conferiu, está sensacional. A coleção Outono Inverno 2014 Plus Size Aline Zater, que como você conferiu, está sensacional. Obrigado.